Entre os tratamentos coadjuvantes para câncer, por exemplo, câncer de mama, leiam bastante sobre ozônio-terapia, o uso do gás ozônio-medicinal. Ele é um tratamento que ajuda quem é portador dessa doença a aguentar melhor todo o tratamento de quimioterapia, além dos próprios efeitos benéficos do ozônio no corpo da pessoa, com melhora de circulação, melhora de oxigenação, melhora de metabolismo, melhora do condicionamento do corpo. Então leiam sobre ozônio-terapia e câncer de mama. É muito interessante e vale a pena como tratamento coadjuvante.